O Fábio Flávio Gonçalves O Fábio Flávio Não Pêuda O Fábio Flávio voitou um dessegoto, dando voz ao teste de Germão dos Sorros No Micà Anga No Micà Anga matou no Playstation no poder, pelo menos com qual a ação da camara Não parece que na Luminação aunir A Tamirona, Câmara da Monté Vem Nagar I kepala O Direito No Mbytes Nosso mundo não selará O Supércia O que eu quero fazer São os milhares que estão votando na trecha de alheia que a gente escolhe na minha vida de um dia em raiva, porque a sua pintura na noite é um problema. Quando tem jogos na tanja, aí não tem problema, porque eu posso estar em um lugar com os recreatores da quarta, mas quando não tem jogos, é um problema. Então precisamos que seja reposta, uma mulher que tem um pós-intervozado no mundo da escola. Então, eu agradeço por essa oportunidade que nos fez a apresentação de uma coisa que esse programa já fez de bastante tempo. Pergunta. Está aqui agora para volta com a polícia, por João Luciciel. Volta com a polícia, mas respeito ao proceder da rua da costa de rua ou da costa de 300% do dia. E ele já está numa geração de alguns índices de recursos que escutam contra as crianças, ou seja, a outra geração do lado, com a gente, com a tarde. Posso agradecer a vontade da paz e a vontade de todos. E até o tempo, nós tiverem que mais para a recordagem, em vez, a nossa colega Patrícia, o último lá, junto com a delegada responsável da delegacia da criança e da adolescência em negócios, não é um incêndio em negócios. E ele, também, com o psicólogo, falando sobre este assunto que realmente não serve. Passo para nós, porém, sobre o homicídio, que é ontem, a delegacia de cinco estudantes que está investigando através do delegado Antônio Marques. Nós moramos até um pouco por telefone e ele me diz que toda a equipe que está trabalhando praticamente vai chegar. Agora, voltou com os autores. Desde casa, o tempo que está no sítio, normalmente estava aqui. E, por exemplo, o que foi morto, quando referei com os autores. E os autores, como os básicos, também das suas patologias, para que, rapidamente, seja solucionado, digamos assim, é de diminuir o caso do fluxo de ético. Olha, depois de a fravação, seguindo de 30 dias para o atroxílio, outro instante, parte que se acabou identificando a saudade na delegacia de outros. E, porém, foi reconhecido pelo marxista Cárcio, mesmo que uma delegacia, que a tensão de revereira, que ele não tocou de paz, já resolveu assaltar um marxista que conseguiu fazer, mesmo pelo símbolo esfaqueado de motores atrapalhados, resolvendo qualquer um dos problemas que passavam por até, não como eu existo, mas alguns dos liçãos refragados, porque os governos rapidamente de uma maneira, na verdade, nas próprias comuns do povo. E, desde que, na delegacia portada, ele conseguiu identificar, esse foi um dos que ele queria convertir a danção alternativa, chamada auxílio de atroxílio. E, o lado, a equipe de Banderthreat, com a menor, então, na verdade, no meu lado, no meu caminho, que, na verdade, não podemos ver que, simplesmente, agregamente, não vá, é, nos letalços, digamos assim, na relação com a pessoa, que teria prometido, realmente, estação. que, na verdade, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Alerta. Em janeiro deste ano, em Pelotas, foram registrados oito casos de violência contra crianças, entre estupros e atos obscenos. Já em fevereiro, foram sete ocorrências. Segundo a delegacia responsável pela criança e adolescente, em 2011, a média das ocorrências eram quatro por mês. Nenhum passou em branco. E o que mais nos preocupa é que, na grande maioria dos casos, ele ocorre dentro do núcleo familiar. Pai, padrasto, irmão, tio, amigo íntimo da família que conviva com a criança e com o adolescente, geralmente, são esses os abusadores. Se uma suspeita for levantada, a denúncia deve ser feita imediatamente. Nós pegamos o depoimento da vítima do abuso, de eventual testemunha que exista sobre o fato, e também o depoimento do abusador. Juntamos a prova pericial, que é o laudo feito no ML, bem como o laudo do NACA, que é o Núcleo de Apoio à Criança e Adolescente, que nos ajuda muito quando o estupro não deixa marcas visíveis capazes de serem comprovadas pelo laudo. Segundo a delegada, se o estupro ocorrer a crianças menores de 14 anos, a pena pode variar de 8 a 15 anos. Já se ocorrer com crianças acima dessa idade, o criminoso poderá ficar preso por 6 a 10 anos. O trabalho de um psicólogo é fundamental para descobrir se a criança foi violentada. Muitas vezes, não é na conversa que o profissional acha alguma pista. Através da família de bonecos, é muito fácil de observar, porque a criança reproduz nas brincadeiras algumas atitudes que, se bem observadas, podem ter caráter de cunho sexual, um tanto precoce, obviamente. Outras vezes, quem ajuda é uma professora da criança. Foi assim que aconteceu em 2010, em Piratini. Uma menina de 9 anos foi violentada por um homem de 43, vizinho da família. Por mais de um ano, o homem mantinha relações sexuais com a criança na presença da esposa. A mãe nunca notou diferenças no comportamento da filha. Já a professora percebeu que algo estava errado. O isolamento e a mudança repentina no desempenho escolar a ajudaram a perceber. Ela chegou com um rosto, parecia que ela tinha chorado. Para não ter o que tinha acontecido, ela disse que nada. Mas eu senti que alguma coisa tinha. Aí eu passei a matéria, porque é multisseriado. Eu passei a matéria, fui atender os outros. Quando eu olhei, ela estava chorando. Eu chamei ela para uma sala reservada. Quando eu cheguei, ela já estava começando a contar. E contou tudo. Pedia que ajudasse ela. Porque ela não queria mais ser judiada. Do tempo que ela usava, né? Para que os traumas futuros sejam menores, é fundamental que a criança receba um tratamento psicológico. A gente não pode deixar que esta criança se torne um adulto futuro frustrado. Porque, na minha interpretação, a pessoa sempre leva uma dificuldade com relação a sua sexualidade futura. para que a criança se torne um adulto futuro frustrado. Para que a criança se torne um adulto futuro frustrado. E para que a criança se torne um adulto futuro frustrado. Vamos determinar, de circulação de emoção, ter os cantores vocês montam uma panela clara para eles entram real? Para que elas vão te dar. Muito bemicans como mamãe. Ê isso, Ensina? Vamos lá, pessoal. Obrigada. A gente continuou a falar sobre esse assunto agora. O padre pensa nisso. Pense nisso. Confercimento ao atacado comum. O lugar certo para fazer suas contas sobre a economia. Na outra outra reportagem que nós assistimos agora, a gente realmente se passou por um trabalho dos abusos sexuais físicos. Mas, também, é válido nas alterações que, em outros institutos, no curso, na internet, por exemplo, para manejá-la. E os pais devem se sentificar atentos e muito atentos ao material que eles dirigem a ser as pernodade. Para garantir a responsabilidade que os pais têm, o material custodial é muito grande. Porque tem impacto na sua vida e na sua família. E, na verdade, a sua família, que nós poderíamos enxergar, deve ter um novo marmo no futuro, uma comunicação, uma civilização, pessoas, e a mortadas ao bem. Só a família no privado, lá no Rio de Janeiro, não podemos esperar apenas o maior pelo menos. O que nós podemos esperar também de um novo UTI, não mortal, ainda não nos enfeijar? O que nós podemos esperar quando se vê, por exemplo, as escolas em péssimos estados, até os professores? O que nós podemos pensar do nosso futuro, vendo essas escolas com a escuta para ficar dentro da nossa própria família, com casais mal estruturados? O que pode ser para o nosso futuro? O futuro das nossas crianças? Estamos nos transformando cada vez mais fiel e menos. Agora, por que? Porque existe impunidade. Impunidade para o público civil, impunidade para o crime de colégio, impunidade para o direito, impunidade para o direito. Existe impunidade, então. Nós vamos falar agora de uma expressão até chateada. Dando pelo e aulas. A minha tendência do máximo possa lhe tomar uma multilágio na verdade de 230 anos. Nós temos que acabar aí todos os exatos com bom comportamento. E deixando parte dos liberdades, temos que praticar novos crimes, novas escutas. Esses dos casos que acontecem agora, que vão acontecer muitas vezes. Só que, desde um dia, já estão descansatados, cometendo novamente os neves construídos. E nós vivemos completamente a marcar o melhor da sociedade. Nós não nos estamos voltando para o objetivo do futuro. Essa é uma responsabilidade que importa a posição. Mas a gente só se fala agora na etapa do culto. E na reforma do federalismo. E na grávida do diário. A gente só se fala, mas não tem isso. E, por exemplo, nem o primeiro profundo do diário daquela a ponteira com relação que tem com o Pego Internacional e com o povo da Universidade. Por quê? Porque tem uma grande diferença agora com os políticos. E ela abriu a intenção de viver para as campanhas políticas. Então, isso para um pouco mesmo, que tem a recuperação do Estado. E ela está ganhando fundo de participação. E descebadas na produção. E ela tirava 50 milhões de reais quando pessoas vendem. Para garantir o fundo. Então, essa é a população não deu as garantias. E não se chamaram a instrumentar, porque esses 350 milhões dentro do Pego Internacional do Comissão não podem ser encontrados mesmo. E isso aí, como é que nós podemos esperar das mulheres? Falta de presídio, falta de hospitais, falta de peia. E falta também de uma coisa muito importante. Refora a política. Pela de bens, não tem peia. Você tem uma falta de pontos e acionais. Afinal, a gente está necessitado de defender esse passo. Então, a gente vai fazer com certeza que eles esperam. A gente vai ver, então, a gente vai ficar muito bem cominhada. Com novidades, em relação ao jovem popular e para notas. O local que deve ser construído no biógeno está o panelógrafo, que já tem empresa necessitada a controle dos atendidos da Dias do Porto Alegre, em vez de ser uma extensão. Há dois empresas visitaram o local, por menos apenas uma empresa com proposta. Agora, a empresa tem dez dias para começar a trabalhar no projeto de educismo, e não se empregue e até três meses. Depois, mais vezes para executar a obra, gostaram de mecanismos e mecanismos reais. Jovem popular, eles se empregam até mesmo em dois milímetros. Antes do tema, no último mensagem, o que ninguém nos referiu dos Ponte-Curpo Peloabocos foi transferido, de hoje, para a aula-a-a-viste do Porto Alegre, com o Alctur. Enfim, agora vamos para a Fábio Alegre de Provofia, o que temos hoje a homenagem? Bom, agora, vamos começar a ver o vídeo. Fábio, mais um milímetro ao país, o que a gente faz com um Velanche de Cortes, e o que é que o que é o que é a Hermes Malínea? Pra gente, esse é o que é o que é o que é o que é, o que é 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 o que é,